Vocês não tem noção do tanto que eu tava ansiosa pra essa caixa chegar. Descobri uma marca de perfume feminino, masculino e importada que se inspira nos bestsellers mundiais. Eu fiquei chocada com o preço e com a embalagem. E aí eu pedi apenas todos os perfumes da marca. Eita, nossa senhora! Vou testar junto com vocês. Eu sou apaixonada por perfume. E é uma paixão que só quem sabe, sabe. Só quem sente sabe, sério. Se você é apaixonada por perfume, comenta aqui qual é o seu perfume favorito da vida. Tanto homem quanto mulheres, porque eu também amo perfume masculino. Hoje eu só tenho perfume feminino aqui, tá? Mas essa marca, que é a marca inclusive essa aqui, ó. Giverny. Giverny. Tem tanto feminino quanto masculino, tá? Posso trazer os masculinos da marca, se eu gostar dos femininos, beleza? Porque aí Marcos usa, né? Ele escolhe e usa. Gente, primeira coisa. O dólar está uma fortuna. Esse é o primeiro desabafo. O dólar está uma fortuna. Então o perfume original importado, tá assim, coisa de louco, cara. Tá muito caro, sério. Eu amo. Mas tá muito caro. E aí quando eu vi esse aqui... Ó, tá vendo pra vocês verem. Olha a caixa. Que lindo. Já gostei da caixa. Eu falei que comprei todos, mas é mentira, tá? São só cinco. Só cinco. Só cinco. Inclusive, ó. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve. Se você ainda não é inscrito, se inscreve também. Porque o meu canal é muito legal, gente. Sério. É um bate-papo tão gostoso que a gente tem aqui. Se você já é inscrito ou inscrita... Chocada. Vocês vão pirar. Se você já é inscrito ou inscrita, comenta aqui desde quando você me conheceu. E qual foi o vídeo que fez você se inscrever. Olha isso daqui. Que lindo. Olha isso aqui. Oi. Eu sabia que ia ser maravilhoso. Olha a embalagem. Que coisa mais linda. Que lindo, cara. Esse aqui se chama Free. Apaixonada nessa embalagem Animal Print. E ele é o contratipo do Black Opium. Eu não sei se vocês conhecem o termo contratipo. Mas é como se fosse a mesma coisa que inspirado, sabe? Então, basicamente, eles pegam a mesma matéria-prima. E fazem um inspirado naquele perfume importado. Caríssimo. É isso. Esse aqui também é importado, tá? Quando eu tava pesquisando sobre a marca, eu vi que o produto acabado é da Índia. Mas a fragrância e os olhos vêm de diversas casas renomadas. França, Espanha, enfim. Ele é super chique. E o preço é muito maravilhoso. Esse aqui, vou cheirar, né? Para de fazer suspense. Vou pegar... Deixa eu ver se tem no papelzinho. Como eu tenho vários pra testar, eu vou tentar colocar no papelzinho. Fiz até perto demais, tá, gente? Senão vocês vão passar perfume, ó. Sempre dá uma distancinha. Não esfrega, que são coisas que a gente faz. E tá errado, tá? Nossa. Ai, perfeito! Igualzinho. Vocês já provaram o Black Opium? Comenta aqui. Igual. É muito difícil você achar perfume de contratipo similar. Que dure horrores, tá? Esse aqui promete durar de 4 a 6 horas. Ih, que tem a fragrância... Tem a fragrância, não. Que tem a embalagem bonitinha. Esse aqui é o Ultra. Oh! Todos são com sapatinhos. Olha que lindo. Vocês vão amar. Olha isso aqui. Esse aqui é o Ultra. Eu não conheço o original dele, tá? Então, assim, eu vou achar bom por ser bom e ponto. Nossa. Agora eu não sei qual vai ser o meu favorito, né? Gente, per... Esse eu vou passar até em mim, que eu não conheço. Perfeito! Vou fazer o meu top favorito. Vou escolher 3. 3 favoritos. Então eu vou abrir esse daqui agora. É o Classic. Esse aqui é contratipo do Her. Acho que muita gente já vai ter sentido. Eu já senti. Que lindo. Gente, as embalagens são, assim, um capricho sem fim. Olha isso aqui. Que lindo! Cheguei. Nossa, isso aqui pro presentear é perfeito. E eu tô pensando em todos, assim, na minha penteadeira, como se fosse coleção. Muito lindo. Nossa. Igual. Gente, como pode? Eu fico arrepiada. Como é que pode? Igual. Se eu não me engano, cada um foi R$49,90. Vocês têm noção do que é isso? R$49,90? Nossa, vai ser muito difícil escolher o favorito, tá? Eu vou deixar pra vocês, no primeiro comentário fixado, o link. Lá no Instagram deles tem um monte de informação legal. E eu vou deixar cuponzinho de desconto, que eu não souberta nem nada, né? Esse aqui é o Wild e Soloran. Esse, eu tô, assim, ansiosa. Olha só a embalagem, gente. Que perfeição. Ele é dourado, o sapatinho dele. Olha isso aqui. Que lindo! Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui! Perfeito! Muito lindo. Vamos ver o cheiro, né? Vamos ver o cheiro. Vamos ver o que é isso aqui. Caraca! É esse. Nossa, esse é muito bom. Eu ainda acho... Não sei. Eu acho que o segundo foi meu favorito, mas... É que esse é em Soloran, né? Perfeito! Esse aqui é o último, tá, gente? Esse aqui... É o último, sociedade. Esse se chama Elegant. O ponto é tipo do Flower Ball. Muito chique! Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, dentro ele vem assim. Ó. Ó! O sapatinho, né? É fúcsia. Nossa! Que lindo! Olha isso aqui. Coisa mais linda, gente. Fico tão ansiosa que eu não espero pra espirrar. Pera. Vou passar em mim também esse. Eu tô ansiosa. Pera aí. Ele sai bastante, tá? Sai bastante. Isso aqui, ó. É bem bonitinho. Ver se dá pra ver. Ó. Douradinho. Coisa mais linda. Olha a cor. Aí a marca e o nome vem aqui, tá vendo? Aqui a marca, o nome dele. Super lindo, hein? Como se fosse botado assim. E a cor é perfeita. Nossa! Muito bom! Muito bom! Vou mostrar pra vocês como eles ficam lindinhos na penteadeira. Pera aí. Olha isso, gente. Coloquei junto com os meus perfumes originais, que são perfeitos também. Eu escolhi três pra deixar na minha penteadeira, que foram os meus três favoritos em ordem de preferência mesmo, tá? Então foi esse daqui, o Ultra, o Free e o Elegate. Perfeito! Ficou lindo, né? Muito lindo. Amei, amei, amei. Eu tava ansiosa e assim... Foi exatamente do jeito que eu pensei. Era tudo que eu tava procurando. E aí? Me contem se vocês já conheciam essa marca de verniz. Ou qual é qualquer outra marca que vocês querem que eu conheça, que eu faça resenha pra vocês. O cupom pra vocês comprarem também esses perfumes lindos e importados é Letícia. E o link tá no primeiro comentário fixado. O cupom só vale por sete dias, então aproveita. Oi, Fridelena! Frida tá me chamando. Aproveita, gente. 15% o preço já é super bom. Ah, e vale a pena, tá? Eu amei. Escolhi esses top três, mas todos são muito gostosos, assim. E realmente a memória olfativa que traz nem parece que é memória. Parece que você tá sentindo mesmo o perfume importado. Comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo. E quem mais é viciado em perfume, levanta a mão. Espero que venha, né, gente? Um beijo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto